Energia Positiva Salve, salve, positivos e positivas. Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo aqui nos estúdios Praia. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante importante. Claro, todos eles que passaram por aqui são de extrema importância. Mas eu acho que esse assunto de hoje vai falar com todos nós de uma forma geral. Dentro de casa, no trabalho, no escritório, na empresa onde você está, na rua. Você vai entender o porquê eu estou falando isso. Eu particularmente comento sempre com os meus amigos, na minha rodinha de amigos. Até aqui na Rádio Praia mesmo, na programação, às vezes eu cito isso no ar. Que esse assunto, ao meu entender, deveria estar inserido dentro das escolas. A gente devia falar sobre isso desde o começo, lá na infância, né? Estar sendo instruídos. Porque, por mais que muitos não se tornem profissionais na área, a gente tem que ter pelo menos um pouquinho de entendimento pra evitar muitos problemas, mas muitas vezes com pequenos detalhes pra ajudar a salvar vidas. Estou falando de primeiros socorros. E você já ouviu falar disso aqui na nossa emissora, já ouviu em outros programas também. Mas é um assunto que a gente vai estar reforçando constantemente, porque vale muito a pena. Claro que pra isso eu preciso de profissionais na área pra falar muito bem sobre isso, porque a gente só tem um pouquinho de discernimento. Muito mais, estou aqui com a minha parceira Ellen Tomé, prazer em receber você aqui nos nossos estúdios. E o Tiago, que eu não perguntei o sobrenome, mas é Tiago... Tiago Santos. Tiago Santos, o nome é artístico, né? O nome é profissional, tem que ter um. A gente não é parente não, né Tiago? É o André Santos, o Tiago Santos, ficou só a Ellen Tomé, você não tem Santos no nome. Não, não, por enquanto não. Por enquanto não. Seja bem-vindo, começar pelas damas, né? Seja bem-vinda, Ellen. Muito obrigada. A Ellen que é enfermeira. Isso. Emergencista, é isso? Exatamente. Você vai explicar pra gente o que é isso. Eu já descobri, porque eu sou curioso, já fui pesquisar, mas eu sei que muita gente está curiosa aí pra saber quando vê aqui na descrição do nosso bate-papo essa palavra que parece um pouco diferente, mas na verdade não é. Emergencista. E o Tiago, o Tiago é enfermeiro também, Tiago? Enfermeiro também, emergencista. Estou agora também atuando para a da gerência, né? Oh, legal. Muito bem. Vai agregando mais funções ao currículo. Boa. Prazer enorme. Acima de tudo, vocês são responsáveis hoje por uma empresa que trata-se especificamente do assunto que a gente vai comentar hoje. Aliás, são vários os assuntos. Eu citei primeiro socorros, porque pra nós que somos leigos, né? Que não trabalhamos na área da saúde, temos, eu acredito, que até obrigação de aprender muita coisa. Sim. Mas além disso, a empresa de vocês é especializada no atendimento pré-hospitalar, não é isso? Exato. Daí o título APH Águias. Isso. Vocês vão contar detalhes dessa empresa também, do porquê criar essa empresa aqui na cidade, né? E qual o diferencial? Porque afinal, eu acredito que muita gente também nem sabe diferenciar. Exato. Será que é a mesma coisa? Primeiros socorros, atendimento pré-hospitalar. Sim. Você tem experiência no atendimento dentro do hospital, inclusive, né? O atendimento hospitalar ali, apesar de ser um pré, mas estava junto com profissionais ali da área, tem uma vasta experiência também, né? Sim. Quatro anos na área de atendimento pré-hospitalar. Olha que legal. Muita experiência. Sim. Muita coisa já passou ali pela sua mão, né? Nossa, muito. E do nosso município, né? Verdade, verdade. Pra você que já está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, olha, não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal da Rádio Praia. Dá essa forcinha pra gente e ativa o sininho aqui logo embaixo, viu? Porque a cada conteúdo que entra no ar, você recebe a notificação e acompanha desde o comecinho, como nossa energia positiva hoje, né? E você que está pela Rádio Praia, não deixe de assim tiver oportunidade de entrar no YouTube também, pra assistir, inclusive, a gente. Você pode ouvir o bate-papo agora, mas vai perceber que em determinados momentos aqui a gente vai precisar fazer demonstrações e você só vai conseguir acompanhar assistindo, né? Sim. Como a gente agora está chique, você pode assistir, fica mais prático, mais fácil. Ah, ficou na dúvida? Ah, quer rever? Daqui a pouco você pode voltar o vídeo que vai ficar disponível aí no nosso canal também, tá bom? Bom, Ellen, você não é de Bertioga, mas adotou a cidade já há muito tempo ou foi a cidade que adotou você, né? Sim. Já está há um tempão aqui na cidade também. Sim, eu costumo dizer que eu me apaixonei por Bertioga e Bertioga se apaixonou por mim. Boa. Porque é um amor imenso por essa cidade. Já pensei algumas vezes em sair, mas o amor é tão enorme que eu não consigo. Não dá. Quem bebe da água de Bertioga não sai daqui mais. Sim, exatamente. E eu quero, coloquei na minha cabeça que é aqui, é as pessoas daqui, que são, que é o meu povo, né? E eu preciso trabalhar aqui. Eu consegui chegar a ser enfermeira, eu estudei. Claro que não no município, porque infelizmente, né? Nós não temos esse curso em Bertioga, né? Presencial. Ainda. Ainda, né? Tenho fé que logo mais isso será uma realidade. Boa. Mas eu aposto muito nessa cidade e eu acredito muito que a área da saúde vai ser mais bem valorizada e enfatizado o Primeiros Socorros aqui dentro do município. Com certeza, vai se expandir mais. Para quem não conhece a Ellen, para quem não tem ainda a história toda, a gente não vai contar aqui porque vai levar um bate-papo inteiro só da história da Ellen. Sim, exato. Tem muita coisa para contar. Mas já tem um resuminho aqui mesmo no nosso canal da Rádio Praia. Pesquisa aí no programa Opinião, que era um programa de entrevistas que nós tínhamos aqui no horário do almoço, né? Hoje o programa está em pausa aí, as edições deram uma pausa, mas o vídeo está disponível no canal. Aí você pesquisa lá, Opinião, coloca Ellen Tomé, Ellen com dois L's. Se você digitar Ellen aqui no canal, vai aparecer os dois vídeos, inclusive. Aí você pega o Opinião, que é mais antigo, vê um pouquinho da história da Ellen. Mas eu vou dar uma resumida aqui, se eu me equivocar, você me corrige. Sim. A Evelyn, na verdade, começou o seu progresso, inclusive profissional, aqui na cidade, né? Isso. Pelo que eu me recordo da história, você tinha um estudo um pouco mais curto quando veio para a cidade, decidiu investir aí no estudo ao longo da caminhada aqui mesmo. Sim. Trabalhou aí em empresas, trabalhou até na peixaria da cidade. Aliás, eu acho que você ficou mais conhecida na peixaria da cidade. Sim, sim. É um ponto que muita gente frequenta e a galera te via no dia a dia ali, né? Exato. Eu até brinquei aqui quando você comentou no programa Opinião, que você usava a bota branca e depois trocou pela bota preta, não foi isso? Exatamente. Foi bem isso. E tem um grande envolvimento, inclusive, na política da cidade, não diretamente, né? Mas trabalhando muito pelas comunidades, pensando sempre nas comunidades, no povo da cidade, na saúde em específico da cidade. E aí a saúde surgiu meio que quase que acidental, foi uma oportunidade. Foi. E junto com esse crescimento educacional, né? Em busca dos estudos, você cresceu na saúde e já teve essa oportunidade, essa deixa de entrar num caminho que está brilhando muito hoje, né? Exatamente. Graças a Deus. A área da saúde faz parte da nossa vida, né? Do nosso cotidiano. Até então, eu costumo dizer que foi acidental, porém, pra Deus, nada é em vão. Tudo está programado pra nós. Eu sempre cito isso e acredito, essa é a minha filosofia de vida, nada é por acaso. Nada é por acaso. Então, assim, eu acredito que pode, pra nós, é acidental, mas Deus, Ele tem planos em nossas vidas, né? E estamos aqui pra salvar vidas, ensinar a salvar vidas, né? E fazer esse trabalho social que a gente vem trazendo aí desde o ano passado. Muito bem. Isso é muito legal você falar, porque a gente também tem grandes profissionais em diversas áreas aí, mas que não tem o feeling do ensinar, né? Exato. Do transmitir esse conhecimento, ou às vezes nem gosta também, não é o forte da pessoa. Exatamente. Você já tem as duas coisas agregadas ali, a vontade de transmitir esse conhecimento, de ajudar as pessoas, né? Não só nos atendimentos, mas ensinando ali, instruindo, né? Assim, é bem didática, né? As nossas aulas, né? Então, acaba atraindo um pouco. Algumas pessoas participam e, ai, será que eu deveria vivenciar isso? Mas quando chega lá, percebe que pela didática, né? Que é simples, é objetiva, não fica aquela coisa que acaba confundindo a cabeça de uma pessoa leiga, né? Não, é muito técnico também, a gente percebe isso, que você faz questão de demonstrar, claro, as formas, as pronúncias técnicas, mas como o objetivo é instruir pessoas leigas, né? É trazer para o dia a dia, para o cotidiano das pessoas também. Eu gosto de enfatizar muito isso. Inclusive, nas aulas, nós citamos, né? Algumas falas nordestinas, algumas falas populares, caissaras. Boa, muito legal. É, para poder ter aquele entendimento. Para as pessoas assimilarem melhor. Aliás, a gente vai citar aqui várias dessas falas, inclusive, tirando alguns mitos da galera, que você vai esclarecer para a gente também. Mas eu queria saber também do Tiago. O Tiago ainda não contou a sua história, mas rapidinho para a gente aqui. Você é de Bertioga, Tiago? Não. Sim, sou de Bertioga, né? Nascido aqui mesmo, né? Boa. Desde, tenho já 36 anos. A história na enfermagem, né? Já vai para mais ou menos 15 anos. Caramba! Eu estou aí. Comecei pelo Residato de Rodoviário, foi onde me apaixonei, né? E até hoje eu atuo no APH também. Ah, isso é muito bacana, muito bacana. Minhas 15, meus 15 anos de profissão, eu passei aqui no município mesmo. Trabalhei fora também, mas de coração sempre prestei serviço, né? Para a população de Bertioga. Show! Desde o Rodoviário, né? Que era no meu trecho, era esse daqui mesmo, da Rio Santos aqui, né? Certo. E pega a Mogi também. E assim, né? O que eu posso dizer, né? É uma área que, para você, quando você cai dentro dela assim, que você se apaixona, não consegue sair mais. Não consegue sair mais. Você só, mais e mais, se aprofunda, tipo, e vai buscar atualização e não para, né? A gente pensa que conhece, pensa que, né? Tem conhecimento, mas a gente vê que a gente não conhece nada. A gente vai sempre aprendendo também, né? Bem mais. Certo. E como é que foi essa ideia aí de agregar junto com a Ellen nesse ensinamento, né? Mostrar para as pessoas como lidar, ensinar também, transmitir esse conhecimento. Isso também surgiu meio por acaso? Como é que foi? Então, foi após a minha formatura, né? Que eu fiz a faculdade, formei enfermeiro em 2023. A gente só aproximar o microfone aqui. A gente já está aí, que a produção está informando que está meio baixinho lá no seu óbito. Boa. Sou formado em 2023, né? Certo. Que nós éramos técnicos de enfermagem. Então, era um pouco mais fechado para a gente, né? A gente atuava, tudo ali. Tinha que ter alguém fiscalizando. Agora não. Agora a gente pode abrir o leque, a gente pode passar mais, né? Sim. É que nem o enfermeiro. O enfermeiro é assim, que foi o que eu aprendi na faculdade, né? A gente é multiplicadores de conhecimento. Boa. Entendeu? A gente tem que passar. Aquele bom profissional, ele não pode guardar para ele, né? Aprendeu e vai guardar para mim. Não, porque aí como é que eu vou salvar a vida desse jeito? Verdade. Então, vai ajudar muito, né? Tem que passar aquele conhecimento e assim. E é muito gratificante quando a gente recebe, às vezes, uma mensagem no celular. Pô, gostei da sua aula. Ó, o meu vizinho aqui passou mal. Eu fiz aquilo que você ensinou. Nossa, deu certo. Cara, isso deve ser muito legal, hein? É muito legal. Até me arrepiei, porque teve um fato que aconteceu, né? Olha aí. A gente deu um curso aqui numa... Instituição? Como posso dizer? É uma instituição que cuida de crianças. Projeto, né? Projeto. Projeto, boa. A gente deu um curso aqui, né? Num projeto da cidade. E foi muito gratificante que depois, acho que foi três dias, mais ou menos, recebi o áudio. Ele mandando, foi quase cinco minutos de áudio. Ele falou que, nossa, foi muito legal, que foi Deus que mandou a gente lá, que nunca, acho que já está há mais de cinco anos, mais de acho que dez anos o projeto nunca aconteceu. Mas a gente foi, aplicou o nosso conhecimento. Eles sugaram bastante o conhecimento que a gente pode ter passado lá no dia, né? E ele falou que, assim, parece que foi Deus que colocou a gente lá, que três dias depois acabou acontecendo o fato com a criança, que engasgou se alimentando, né? Que tem o lanche no final das brincadeiras. Na regração ali, sim. E eles aplicaram o conhecimento que a gente passou pra eles. Então, assim, aí ele falou assim, pô, se vocês não tivessem dado esse curso pra gente, a gente não sabia o que ia fazer. E, às vezes, nem ia dar tempo de levar pro hospital, né? Exato, isso que eu ia comentar. É muito rápido. Deve ser muito interessante isso, vocês terem esse retorno. É claro que, não vamos entrar no mérito, mas vocês pagaram pra serem profissionais, é claro, gastaram, investiram em si pra ter esse conhecimento. E é um tipo de conhecimento que exige um tempo, que exige material, né? E, assim como toda profissão, a gente tem que ter um reconhecimento disso. Então, não dá pra também fazer o curso inteiro de graça e falar assim, galera, vou ensinar tudo o que eu investi pra aprender pra vocês. Sim. Por isso, a importância, inclusive, de estar trazendo aí esse curso completo e mostrando pras pessoas que têm acesso a isso, né? Que, apesar de ter o curso, é um curso acessível. Sim. Mas vocês conseguem dar uma noção pras pessoas, que é isso que eu tava falando, né? Do nosso dia a dia, que a gente vai ter algumas dicas aqui, inclusive, viu? Pera aí que elas já vão contar pra gente. Uma noção de como lidar aí no cotidiano, no dia a dia. Mas pra quem quer se aprofundar, e é importantíssimo, né? Se tiver a condição de fazer esse curso completo. Porque também são muitos detalhes e são muitas coisas aí pra se aprender, né, Elin? Sim. Na realidade, deveríamos sim ter esse retorno. E temos. Porém, a gente acaba dividindo, né? Eu preciso também fazer meu trabalho social, o nosso trabalho social, que é focado em nosso município, né? Desde 2022 eu já tinha esse plano na mente. Eu preciso ensinar primeiros socorros, porém eu não posso cobrar por isso. Então, é o trabalho que a empresa, a proposta da empresa é essa. Dar, ofertar os primeiros socorros. Os primeiros socorros. Os curso, isso. E tem a parte da remuneração, onde a gente trabalha com ensinar a ser socorrista. Perfeito. E aí você já vai entrar nesse detalhe que a gente queria, hoje, desmiuçar. Trazer, inclusive, clareza pra galera. É aí que entra a diferença entre o primeiros socorros e o atendimento pré-hospitalar, né? Conta pra gente aí, Elin, o que que diferencia em si? Porque eu sei que algumas pessoas ainda confundem isso. Acha que o atendimento pré-hospitalar, ele ainda tá dentro da casa ali dos primeiros socorros. Sim. Primeiros socorros todos nós podemos fazer. Exatamente. Temos condição e, principalmente, frequentando os cursos, ainda mais sendo gratuitos, como a APH Águias vem oferecendo na cidade, em diversos momentos. Outras instituições também, outras pessoas da área, como bombeiros também. Nós tivemos aqui o Ricardinho, da Safe, que bateu um papo super bacana com a gente. Também oferece o primeiro socorros. Claro que cada área e cada profissional tem uma especificidade na sua área ali, mas não deixa de a base estar agregando essas mesmas informações. Agora, o atendimento pré-hospitalar já não é pra qualquer um. Eu não posso ter um curso básico e querer ajudar, porque o atendimento em si difere muita coisa ali, né? Sim, é o que eu costumo dizer, né? É o serviço especializado. Boa. Atendimento pré-hospitalar é o serviço de primeiros socorros também, dependendo se, no caso, a equipe chegar primeiramente no corrido, no acidente. Então, é o atendimento especializado, tanto o serviço do SAMU, como o serviço do bombeiro, né? Então... Isso que eu ia dizer, pra ser mais claro, quem faz o atendimento pré-hospitalar é exatamente essas entidades que trabalham com a saúde ali no pronto atendimento. Exatamente. O SAMU chega ali e faz esse atendimento pré-hospitalar, as ambulâncias, o bombeiro. Isso. E os primeiros socorros, qualquer um pode fazer. Dependendo de quem chega o primeiro na cena, no ocorrido, ele vai realizar os primeiros socorros. Daí a importância de todo mundo saber. Exatamente. Porque muitas vezes, esses segundos, como o Tiago mesmo falou, da situação, é o que salva a vida. Exato. Porque o pós, o atendimento ali vai ocorrer de alguma forma, em algum momento, em algum instante o socorro vai chegar, em algum instante essa pessoa vai chegar no pronto-socorro, no hospital. Exato. Mas aquele momento ali que você está presenciando é crucial. É o primeiro contato que você tem com a vítima, independente se você é leigo ou se você é profissional. Se você for leigo, você vai realizar o seu primeiro atendimento, o serviço especializado vai chegar, os primeiros socorros já foram feitos. Mesmo que seja no caso de quem realizou a ligação para o serviço especializado. Quem foi que evitou danos nessa vítima? Vejo que você toca muito nessa tecla e é de suma importância realmente, né? É fazer a simples ligação. Exatamente. Porque às vezes a gente está falando de pessoas que de repente não têm afinidade, não querem aprender primeiro socorro, eu não tenho condição de atender ninguém. Sim. Eu fico apavorado, eu fico estático, eu fico mais nervoso que a vítima, eu não sei o que fazer. Sim. Essa ligação está dentro desse protocolo de primeiros socorros. Exatamente. Liga para o bombeiro, liga para o SAMU, já ajuda. 192, 193, nisso daí você já vai não participar da omissão de socorro, né? Que não deixa de ser um crime também. Exatamente. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Tanto o leigo que está passando ou às vezes até o profissional que não está em horário de trabalho. Naquele momento ele não tem o equipamento de segurança para poder realizar um atendimento mais complexo. Porém, o que ele vai fazer? Ele vai acionar o serviço. Está mais fácil para ele ali naquele momento, né? Porque se até então for constatado que tanto o leigo ou algum profissional de repente ignorou, né? Se negou a realizar o atendimento, então ele vai ser caracterizado como omissão. Você que está acompanhando aqui o nosso bate-papo, presta atenção nisso, viu? Porque a gente vê diversas situações ainda, infelizmente, acontecer isso. Principalmente quando se trata de acidente de trânsito. Eu acho que a demanda é maior nesse quesito de negar o atendimento, né? De entrar nesse crime. E às vezes a pessoa tem a justificativa de que, ah, mas é... Por exemplo, eu atropelei um ciclista aqui em Bertioga e tinha uma multidão. Se eu parasse eu ia ser linchado, ia acontecer alguma coisa nesse sentido. A justificativa às vezes é essa. Se você tem esse receio, mas você faz a ligação informando que houve o acidente, para um pouco mais distante ou já se dirige a uma delegacia, né? Sei lá, pensa que você precisa socorrer aquela pessoa. É, o importante é prestar o socorro. Você já evita um problema aí criminal, né? Exatamente. E é claro também, você ajuda a salvar uma vida. Porque de repente a pessoa que você atropelou, nem foi... Ninguém quer, eu acredito, né? Sim. Claro que muitos assumem o risco de dirigir embriagado, enfim, assumem o risco. Mas ninguém tem vontade. Exatamente. Ninguém sai com a vulgar, hoje eu vou sair atropelar todo mundo. Mas aconteceu, você precisa assumir essa responsabilidade e pensar que aquela outra, aquela pessoa que sofreu esse acidente é um ser humano. Precisa de socorro, precisa de atendimento. Não deveria nem ser crime, nem precisaria ser, né? A gente deveria ter essa consciência, né? E olha que interessante, uma ligação ajuda a salvar a vida. Então você pode, claro, já adentrar aqui a esse nosso assunto de uma forma benéfica, pensando, refletindo sobre isso. Viu um acidente ou qualquer situação que você suspeita que seja, já liga para uma autoridade ou para uma viatura na rua se você encontrou, mesmo que seja a polícia militar, a guarda municipal, porque eles vão encaminhar, claro, para uma entidade correta aí para fazer esse atendimento. Sim. Agora, ia falar, Tiago? Viu, já lembrando também, já pegando essa lixa aí que você deixou, é muito interessante também o quê? O trote, né? Muita gente tem que só incontrizar que tem município que às vezes não tem ambulância ou, vamos supor, até o próprio parente às vezes está passando mal, tem algum problema de saúde e foi atender aquele trote que eles ficam ali, né? Uma brincadeira. Uma brincadeira. E às vezes nem é brincadeira, mas às vezes é a falta de discernimento, liga por um assunto que não tem necessidade nenhuma, né? Exatamente. Exagera, porque fala, ah, vou exagerar um pouco para vir mais rápido e às vezes a pessoa nem está tão mal assim, pensa que você pode estar tirando a vida de outra pessoa. Sim. Porque a demanda é alta. Sim. Nós, claro, temos poucos investimentos ainda na área da saúde, aí não só o município, mas o Brasil inteiro, infelizmente, né? Mas, se você parar para pensar bem, a que número chegaríamos para atender toda a demanda de uma forma tão eficiente? De ligar e em cinco minutos a viatura está na porta da sua casa de socorrendo. Não dá. Então, vamos pensar nisso também. Mas antes da gente fazer esse diferencial, vocês perceberam que a nossa produção entrou aqui, mexeu na mesa, o Gustavo chegou aqui correndo porque já chegou as nossas delícias do iFome Bertioga, que a gente pede aqui toda semana. Claro, eu já sou cliente VIP, então sou suspeito em falar. Mas aí o Leandro manda aqui para o estúdio, que é para a galera do nosso bate-papo também experimentar e dar a sua opinião depois. Eu acredito que vocês já são clientes do iFome Bertioga, porque poucos que vêm aqui não conhecem. Sim. Essas delícias aqui, vou mostrar um pouquinho dos churros aqui, que é espetacular, os churritos, que a galera conhece aí. É aquele palitinho. Esse aqui é o mini churros, que é aquela massinha de churros recheada deliciosa. Chegou aqui as coxicrox. Essa aqui, cara, eu me tornei fã demais, que é a grande novidade atualmente do iFome. Essa aqui é uma coxinha espetacularmente crocante. Ela é exagerada em crocância mesmo. E tem vários recheios, viu? Carne, calabresa, brócolis com queijo, uma infinidade. E, além disso, tem várias outras delícias. São mais de 35 opções, que não dá para pôr tudo na mesa aqui. Vai no iFome Bertioga e aproveita o festival de mini gostosuras e frangalhos. Frangos, pedaços de frangos recheados, isca de frango, tem a porção de batata frita, tem muita coisa. No festival, você saboreia tudo por menos de R$ 49,90. É isso mesmo. Você vai lá todos os dias, tem aí o atendimento no iFome Bertioga, das 6 da tarde às 11 da noite. Se você é aniversariante, leva a galera para comemorar aniversário com você lá. Acima de 10 convidados, o aniversariante não paga o festival. Mas aí, rapaz, agora é imitável que eu vivi. Eu posso ir esconder o vídeo aí do iFome Bertioga. Uma delícia. Você ficou com água na boca, né? Ficou, ah, não posso ir lá hoje participar do festival? Já está na tela aí o código QR para você acessar o cardápio, acessar o aplicativo. Quem está pela rádio, baixe no celular, é rapidinho e já faça o seu pedido também. Bateu aquela fome? Peça iFome. É a nossa dica aqui do Energia toda semana. Já já eu deixo vocês comerem. Tá bom. Porque não dá para falar de boca cheia, né? Mas dá vontade de atacar já, né? Sim. É de vocês, tá aqui. A gente já vai comer. Mas eu quero voltar no assunto aí do Primeiros Socorros e fazer essa diferenciação. Então, para nós que somos leigos, é importantíssimo estarmos aí instruídos com as dicas dos Primeiros Socorros, porque todos nós podemos fazer. Isso a qualquer momento, né, Helen? Exatamente. Você vai contar isso para a gente também. Eu vejo que você fala nos cursos aí da APH Águias também. É claro que se eu tenho ferramentas em mãos, eu quero que você traga dicas para a gente daqui a pouquinho também sobre isso. O que é ideal eu ter aí em casa, numa maletinha, numa bolsinha de Primeiros Socorros. Sim. Mas se eu não tenho e estou numa situação que eu não tenho acesso, eu consigo também realizar os Primeiros Socorros. Estou passando pela avenida, vi um acidente, uma pessoa caiu desmaiada, estou numa trilha, eu estou na praia. Algumas coisas aí dá para a gente fazer, né? Sim. O que você pode dar de dicas mais básicas para a gente aí que faz parte desses Primeiros Socorros, Zé? Olha, o que eu costumo sempre enfatizar nos cursos, a gente tem que trabalhar com a realidade. Isso. E às vezes a nossa realidade é, não tenha maleta de Primeiros Socorros. Claro que não estou incentivando a não ter, tem que ter, né? Mas pode acontecer de não ter. Somos desplicentes, na maioria dos casos nós não temos. Exatamente. Porque a gente só investe naquilo que a situação aparece para a gente, né? Sim. A gente não tem o hábito de se prevenir, a gente só tem o hábito de remediar. É, antigamente diz que tinha, né? Algumas pessoas utilizavam nos carros, né? O kit. Entrou na lei. Exato. Era obrigatório o kit de Primeiros Socorros dentro do carro. Porque, aliás, de todas as ideias malucas que eu já vi aparecer aí de leis de trânsito, eu acho que essa foi uma das mais válidas que deveria persistir. Sim. Porque a maleta de Primeiros Socorros, ela nos ajuda em diversas situações e eu não preciso ser profissional para usar, né? Exatamente. Tanto que dão só relacionado ao trânsito como dentro de escolas, né? Eu sou a favor, eu por mim, eu já estou até trabalhando em um projeto aí para 2025, mas inserir profissionais de saúde dentro das escolas. Perfeito. Hoje já existe uma lei que obriga exatamente instituições que trabalham com crianças, né? Exatamente. Seja escolas, trabalham com recriação infantil, elas precisam ter pelo menos conhecimento de Primeiros Socorros, é isso? Exatamente. A lei Lucas. E essa maleta de Primeiros Socorros também. Também. Essa é a lei Lucas. Essa é a lei Lucas. Reforça para a gente por que ela foi criada, é a lei. Então, a lei Lucas, ela foi, na verdade, foi um acidente, né? Com uma criança. Eu acabei de falar, a gente age, e aí não só nós, mas como o poder público também age para remediar, né? Muitas pessoas não têm conhecimento, uma criança, ela é até deficiente física, porém, ela participava das ações da escola, né? E ela teve um acidente, né? Um engasgo devido a um dos passeios que ela fazia parte, ela frequentava, né? E esse engasgo foi com um pedaço de salsicha. Olha que absurdo. A gente tem o medo de coisas mais sólidas, né? Sim. Um pedaço de salsicha e nenhum dos professores que estavam supervisionando essa turma tinha alguma capacitação ou habilidade mais precisa para poder realizar o atendimento. E essa criança, ela fez uma parada cardiorrespiratória. Nossa, que triste. Foi até, foi acionado o bombeiro. O bombeiro chegou muito rápido, porém, já tinha evoluído para a parada. E ainda ficou dois dias ainda na UTI, porém, né? No segundo dia, ela acabou vindo a óbito. E aí, a mãe desse menino, Lucas, né? Ela começou a um movimento, né? Do luto à luta. A gente tinha, acho que, um canal no YouTube. Aí ela usou esse próprio canal dele para divulgar. É o que a gente falou. Nada é por acaso. É claro que a gente lamenta muito esse ser que, para mim, só deixou aqui, momentaneamente, o nosso terreno. Cumpriu a sua missão. E é uma situação muito triste, né? Mas que bom que esses pais tiveram uma reação contrária ao que se corriqueiramente faz. Que é entrar em desespero, perder o sentido da vida. Fizeram o contrário, transformaram isso em uma força, para uma luta que hoje vem salvar muitas crianças ainda. Do luto à luta. Exatamente. Muito bem colocada aí, viu? Essa foi a fala que ela colocou. E aí conseguiu comover, né? O nosso... Nossa parte política. Os governantes. Os governantes, né? Que abriram o olho, infelizmente, nesse momento, pelo menos. E aí, em 2018, foi criado a lei, devido... depois de muito tempo, né? Na luta. E em 2018 foi criado. Muito bem. Porém... A fiscalização ainda não é eficaz. Como tudo no Brasil. A maioria dos municípios não agregam, né? E só que, assim, se for parar para analisar, eu acredito que essas instituições que lidam com crianças, né? Tem que ficar bem atentas. E aí, não só com a fiscalização que a gente está falando, que uma hora vai chegar. Então, não espere esse momento. Não espere esse momento. Exatamente. Mas, acima de tudo, pense nas vidas, né? Nas crianças. E aí, a gente está falando de uma obrigatoriedade como lei hoje. Mas isso é válido para todo mundo. Eu acho que o comércio, em geral, deveria se preocupar com isso, né? Com seus clientes, com as pessoas que vai atender. Empresas, né? Empresas. Todas as empresas deveria ter alguém com conhecimento sobre isso. E hoje, a gente está falando, inclusive, trazendo essa deixa de que primeiros socorros a gente encontra em diversos momentos aí com custos gratuitos. Sim. Como a APH tem feito. Sim. Então, não tem nem custo para isso. Exato. Olha que coisa. O custo maior é montar uma maleta de primeiros socorros que, pelo amor de Deus, também, né? É o mínimo, né? Até o André Santos, que é o mais pobrezinho aqui da mesa hoje, consegue montar uma maletinha em casa. Sim. A Ellen, o Thiago, eu nem falo nada. E ajuda uma vida. As nossas, né? Nosso derredor. Mas, se tiver disponibilidade de levar no carro, de levar na sua bolsa, de estar em mãos ali, estar próximo a alguns dos itens, você vai ver que salva vidas mesmo e ajuda muito, né? No dia a dia. Coisas simples, não contém coisas difíceis. Você pode ir até na farmácia, né? Conta pra gente, o que é básico, por exemplo? O que eu posso montar aí nesse kit básico? Sim, você pode comprar isso até na farmácia mesmo. O ideal seria ter gase, ter uma atadura, para, de repente, fazer um curativo, né? Um antisséptico, para fazer uma higienização no local, para esse curativo. Uma tesoura também é bem importante, porque, de repente, você vai precisar cortar essa atadura para fazer o laço, né? Ou, de repente, precisar, como foi demonstrado lá, né? Dependendo da situação, você precisar visualizar esse ferimento, ver qual é a proporção do ferimento. Que, às vezes, a pessoa está vestida com uma calça, então, você vai precisar abrir. Às vezes, está bem seguro, né? No tornozelo, então, você não consegue puxar. Você, infelizmente, tem que analisar o fato de... Ou corta... Vai haver necessidade de cortar, então, precisa ter uma tesoura, né? Antigamente, né? Quando eu era pequena, eles utilizavam o famoso metiolate, né? Que era aquele que... A gente preferia ficar machucado do que usar. Eu passei por essa fase também. Exatamente. Hoje, temos antissépticos que nem vai arder, né? Então, é importante. Isso, gente. A Ellen está falando aqui, de forma muito clara, para a gente ver o objetivo, de coisas básicas mesmo, super básicas, para você ter no seu dia a dia. Porque ajuda muito em acontecimentos do dia a dia mesmo. Você está pela rua aí, por exemplo, você está passando de carro, a gente tem muitos ciclistas, às vezes o cara cai do nada, idosos, principalmente crianças. Você encontra lá caído de bicicleta, está com corte, alguma coisa mais profunda. Você consegue ajudar para ele não perder muito sangue. Ah, mas eu não tenho condição, André Santos, eu não posso ver sangue. Mas e inúmeras outras situações, né? Que você encontra aí. Às vezes a pessoa desmaiou, só, está caída, não tem sangue. Você consegue ali auxiliar. Dentro de casos, acidentes corriqueiros, às vezes um corte no vidro, no box do banheiro, que normalmente são cortes que sangram muito mais. A gente não está falando de um cortezinho simples. Não dá para você colocar um band-aid e ir para o pronto socorro. Se você fizer uma pressão direta ali, você já vai conseguir cessar o sangue, dependendo da proporção, acionar o serviço, para o serviço que está vindo realizar o atendimento. E ali você já fez um curativo compressivo que vai estancar aquele sangramento naquele momento. Olha aí que importante. Você está na trilha da prainha branca e acontece uma coisa dessa. O que você vai fazer? Como é que o seu corpo vai chegar até você? Vai perder sangue até morrer? Ou vai deixar a pessoa desfalecer ali porque você não sabe o que fazer? Ou às vezes faz o inverso, prejudica ainda mais. Acidente de trânsito, a gente tem muito isso. A gente conversou aqui até em off também. As pessoas têm o hábito de, principalmente motoqueiro, motociclista, cai. A pessoa acha que tem que vir e tirar da pista a pessoa rapidinho. Exato. E vai mexer com a pessoa e às vezes provoca um problema maior. Sim. Uma coisa simples, né? Naquele momento que de repente você se deparou com um acidente na via, né? Não preciso ir lá e retirar a vítima daquele local. Deixa a vítima lá. Pede pra alguém ou você mesmo. Primeiramente, a segurança do local. Vá sinalizar o local. Conte os passos, né? Vá até o local adequado, seguro e faça a sinalização, né? Pra parar o trânsito ou de repente desviar, dependendo se você tem alguma conificação, colocar os cones. De repente até o serviço do próprio DR pode auxiliar, né? Ou você pedir auxílio pra eles. E tudo isso influir de uma maneira positiva no acidente. Não movimentar. Até acalmar a pessoa. Às vezes a pessoa quer se levantar e não pode, não tá em condição, não é o ideal. Sim, ou evitar outros acidentes, né? Que você não seja a próxima vítima. Exatamente, isso é muito importante. E o bom também é assim, né? Uma ideia, né? A comunicação é importante. Por quê? Porque a Bertioga, dá um exemplo de Bertioga, né? Só tem um hospital. Tem município também que só tem um hospital. Então assim, a comunicação. Tem gente que não tem paciência. Ele diz que é 192, 193 e quer que a ambulância chegue. Não tem como. Exato. Se você não passar uma referência correta, não passar um endereço ali correto, conversar com o paciente, ó, é um paciente masculino de 50 anos, ou, tipo, tentar conversar um pouco pra passar, ó, ele tá com muita dor, ele tá com falta de ar. Por quê? Porque às vezes lá no hospital tá tendo uma outra ocorrência, eles já vão se preparar pra receber aquele. Exato. Entendeu? Se for uma vítima grave. Então assim, a junta muito. Às vezes demora um pouquinho. Não demora porque é uma triagem. Porque assim, o nosso município, ele ainda não se responde na saúde, né? É mandado pra Santos, que Santos devolve. Vale destacar isso, que o atendimento, ele não é feito aqui no município, então não adianta você falar assim, ah, é aqui na esquina da casa do seu José, que todo mundo conhece o seu José, porque o cara da central lá não conhece. Então ele vai adotar seu José. Por que o seu José tem no município? Por isso que o profissional precisa de tantas referências, precisa pegar detalhes. Sim, é importantíssimo. E o bombeiro é a mesma coisa, a base deles também, eles vão pra Santos e devolvem pra Bertioga. Então assim, se uma comunicação efetiva, então o atendimento vai ser mais efetivo também, né? Muito bem. Mas eficaz, né? A importância de a pessoa que faz essa ligação estar calma. Sim, sim. Ela precisa ter esse senso de que ela não pode estar mais nervosa que a vítima, porque não vai ajudar a socorrer. E manter o controle emocional. É importante pensar que assim, infelizmente demora um pouquinho mesmo. É mais ou menos um minutinho respondendo perguntas, que eles precisam dessa pergunta, né? Que às vezes a telemedicina salva. Então, se ele fala assim, ó, ele tá com um sangramento que não tá parando, o médico ali, ele vai orientar. Exato. Ó, você faz isso, faz aquilo, né? Olha, são muitos detalhes, né? E aliás, tudo isso você aprende no cursinho de primeiros socorros, que a gente falou aqui que acontece, inclusive, gratuitamente. Daqui a pouquinho a Ellen vai dar dicas pra gente se vai ter mais cursos, como é que tá isso aí. Sim. Mas, ainda tocando nesse assunto dos acidentes corriqueiros, né? Eu sei que são muitos aqui e com essas dicas de utensílios, de itens que a gente pode ter em casa. A gente já tem um auxílio grande em várias situações, mas uma delas nem existe essa maleta de primeiros socorros, que eu queria que você trouxesse pra gente. Sei que é muito falado, que a gente já falou aqui em outras oportunidades, né? Na nossa emissora. Mas, eu acho muito importante essa demonstração, porque ainda acontece muito. E acontece a qualquer momento, em qualquer lugar e pode levar a óbito, como você falou muito bem, como aconteceu aí com o pequeno Lucas, que gerou essa nova lei, que é o engasgo. Sim. E aí, não só com crianças, mas com adultos também. E daí a importância que eu falei do comércio. Às vezes, num restaurante isso acontece e as pessoas em volta ali não têm conhecimento pra agir. Mas, é uma atitude simples e que salva a vida, né, Helen? Exatamente. Eu queria que você, se houver condições, de demonstrar pra gente aqui. E aí, nós temos situações distintas, claro. Sim. Vamos começar pela criança, que eu vi que você trouxe um bebê hoje pro estúdio. Ah, trouxe. Esse bebê, pelo menos, é comportado. Não chorou, ficou tranquilo aqui no nosso bate-papo, né? É um boneco que você utiliza nos cursos pra mostrar, claro, de uma forma muito clara como agir. Sim. Essa manobra, ela tinha um nome chique, que agora não é mais, é isso? É, costumava-se chamar Hamlish. Hamlish, manobra de Hamlish. Em homenagem ao Dr. Hamlish, né, que foi o médico que criou a manobra, né, foi o médico que fez os estudos científicos relacionados, né, porém, né, agora foi retirada esse nome, né, a família, né, pediu pra retirar, não queria ver o nome da família relacionada às manobras, né? É, estranho, né? Então, vamos entrar no mérito. Não vamos, é. Então, ficou apenas... Manobra de desengasgo, é isso? Manobra de desengasgo. Tá mais fácil pra gente também. Desobstrução, né, o que estiver relacionado ao engasgo, né, o que você vai fazer pra reverter. Acredito que o nome acaba não importando tanto nesse momento, pelo fato do que você precisa saber quais são as ações. A gente vê muito na mídia, e assim, corriqueiramente, né, principalmente pais chegando com bebês na central de polícia, parando viatura na rua, correndo pra todos os lados com o bebê no colo engasgado. Isso acontece com coisas muito simples, principalmente por se tratar de um, muitas vezes, de um recém-nascido, de uma criancinha que engasga com leite, né, obstrui ali a passagem de ar, ela não consegue respirar e os pais se desesperam. Você que está ouvindo a gente pela Rádio Praia, corre pro YouTube, mesmo que seja depois, com calma, e acesse esse nosso vídeo, digitando lá, energia mais, põe o sinalzinho de mais, energia mais, Helen Tomé, com dois L's, que você vai ver esse bate-papo aqui, vai assistir essa manobra que a Helen vai apresentar pra gente agora. Estou com o bebezinho engasgado, o que que eu faço? Bom, primeiramente, a gente precisa ter em mente controle emocional, porque senão, se você for se descontrolar naquele momento, você não vai conseguir fazer nada. Exato. Então, você vai ter que passar a bola a vez pra outra pessoa que consiga realizar. Ou se coloque, se posicione. Exatamente. Você vai falar assim, ah, Helen, ah, André, mas você está falando não é com o seu filho, com a sua filha. Na hora, a emoção fala muito mais alto. Coloca na sua cabeça que isso pode acontecer, esteja preparado, e entenda que se você tem conhecimento, você pode salvar a vida do seu bebê. Então, não é ficando nervoso, desesperado, gritando, que você vai salvar. Exatamente. Às vezes, a mãe acaba se descontrolando um pouco, ela não vai conseguir realizar a manobra, ou, de repente, ela não tem aquele emocional todo, né, centrado. Às vezes, o pai consegue realizar. Eu escuto muitos casos. O pai, normalmente, é menos emotivo, é mais razão. Exatamente. A mãe é muito mais emotiva. Isso é verdade. E a gente tem que entender que quando você, eu passei até isso no curso, né, você mesmo viu, quando você vai atender, realizar o atendimento, o primeiro atendimento a essa criança, a mãe, ela vem desesperada. Desesperada. Óbvio. Realmente. Então, ela vem e eu tento passar um máximo, uma veracidade, o sentimento de como essa mãe chega e te aborda com essa criança no colo. Então, a gente tem que entender que o engasgo, ele não é somente por partículas de brinquedos, às vezes, por pedaço de feijão, amendoim. Então, tem alguns alimentos também que favorecem, né, essa obstrução, né. E no caso do neonato, que seria o recém-nascido, né, o bebê, é o leite, né. Então, o leite, ele é um facilitador para esse engasgo. E aí, eu preciso ter em mente que quando eu pegar essa criança, já quer que eu demonstre? Por favor. É. Primeira coisa, eu vou abordar essa criança e eu vou olhar para ver se não tem algo. Porque, às vezes, o que pode acontecer? Às vezes, o irmão, né, como eu vi um caso, até inclusive foi no YouTube mesmo, o irmão colocou uma pecinha de monta-monta na boca do bebê. Então, ele não engasgou pelo fato do leite. Mas já tinha uma pecinha obstruída ali, realmente. Micropeça. Então, a criança engasgou por conta dessa micropeça. É importante, então, dar essa olhada primeiro. Exatamente. Então, eu vou fazer uma visualização, uma breve visualização. Se tem algo ali, eu vou verificar como é que está a tonalidade da pele dessa criança. Tudo isso muito rápido. Isso são segundos. Eu não vou ficar ali parada olhando tudo isso. Sim. Então, como que está? Essa criança, se ela está tossindo? Se ela está expressando tosse? Ou se realmente está totalmente obstruído? E ela não está esboçando sinal nenhum? Então, a partir do momento que eu visualizar isso, eu já vou precisar realizar a manobra. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que entender que eu vou me posicionar. Primeiramente, o que a gente sempre aconselha para o leigo, né? Sentado. Está um local bom aqui? Muito bem. Está sentado. Por quê? Porque se você senta, facilita mais a segurança dessa criança. Porque como eu não tenho muita experiência com isso, não é todos os dias que eu vou realizar uma manobra de desengasmo. Então, eu sentada, eu vou conseguir posicionar essa criança no meu antebraço. Ó. Eu vou conseguir posicionar a criança no meu antebraço. Eu posso segurar a boquinha dessa criança em V, ou eu posso segurar em C também, né? Então, eu vou escolher qual é o manejo melhor para mim poder estar segurando a mandíbula desse bebê. E eu vou precisar elevar. Para quê? Para poder facilitar tanto a saída do leite ou do objeto, tanto a saída, né? E eu vou também liberar a via aérea para poder ele respirar melhor. Assim que retomar, né? Essa respiração, porque está parado lá. Está travado. Tem alguma coisa que está obstruindo a passagem de ar. Então, eu vou posicionar essa criança. Lembrando que, ó, a mãozinha tem que estar aqui na boquinha. E aonde é que eu vou realizar a manobra, né? Das tapotagens. Tapotagens não é com tapinhas. Ó, se eu ficar só fazendo isso aqui... Alisando não adianta. Não adianta. Não vai resolver o problema. Por isso que tem que ter essa calma e entender que o procedimento é necessário nesses mínimos detalhes, né? Exatamente. Que também não se torna funcional se a pessoa agir de forma incorreta. Se eu ficar com dó, se eu ficar com dó, eu não vou conseguir fazer o que tem que ser feito. Então, eu tenho que entender que eu vou dar as tapotagens ou os tapas nas costas, tá? Com efetividade. Então, eu vou... Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, eu retomo essa criança. Vou visualizar novamente. Percebo se ela recuperou os sentidos ou não. Se ela retomou a respirar. E aí, eu vou colocá-la de novo no meu braço. É que a perninha é um pouco mais dura. Cabecinha elevada. E aí, onde eu vou fazer a outra manobra, que é entre a linha dos mamilos, eu vou pressionar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Sempre direcionada pra baixo, que é pra saída. É a lei da gravidade. De forma mais inclinada. Eu vou pedir só pra você levantar um pouquinho o braço, Ellen. Só pras pessoas terem a noção dessa posição inclinada. Isso. Aí, ela fica inclinada, né? Isso. Com a cabecinha pra baixo. Exatamente. A gente tá ao vivo e aí, como estamos numa mesa que às vezes atrapalha um pouquinho, mas agora a visibilidade ficou melhor. Lembrando que isso é pra você ter uma noção. Porque como a Ellen sugeriu muito bem, o seu braço vai estar apoiado na perna. Exato. Pra evitar um acidente, deixar a criança cair. Porque, como você falou bem, os tapas não podem ser alisando. Tem que ser uma certa... Sim. Então, lembrando que, ó, você vai apoiar na perna, é que pra poder ter uma boa visualização. Exato. E aí, você vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Retoma novamente. Faz uma nova visualização. Percebe-se. Recuperou-se. Retornou a respiração. Né? Se não aconteceu isso, vamos novamente pra mesma manobra. Eleva o queixinho. Você vai colocar aqui, ó. Novamente. Põe as perninhas, o braço entre as perninhas, na verdade. Apoia bem ali. Isso. Ó, ele vai ficar direcionado dessa maneira aqui, ó. Perfeito. Ó. Tá, agora tá dando pra ver ali, né? Agora, perfeitamente. Cabecinha erguida, inclinada pra baixo. Isso. E vem as tapotagens. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E retoma novamente pra ver se recuperou os sentidos. Não é tão difícil. É uma abordagem simples, né? Uma manobra simples que você consegue, sim, realizar. E que, como a gente disse bem, salva a vida. Eu gosto de reforçar isso. E é claro que, tendo essa calma, né? Que a gente tá falando. Sim. Um mínimo de calma, né? A gente sabe que não vai ficar tranquilamente, como a gente tá aqui agora. Uma criança engasgada e a mãe desesperada do lado. Mas ter esse senso, e por isso que a gente fala do curso, porque vai te dando uma base do conhecimento, você vai ficando mais tranquilo. Sim. Sabe que existe uma atitude ali que pode salvar. Claro que ninguém também vai fazer isso, né, Helen? Em casa ali e contando com a sorte. Ah, eu sou o máximo, já sei fazer, vai dar certo. Sim. Você pode fazer isso, inclusive, a caminho do pronto-socorro, ou já solicitando, que é o mais correto, inclusive, solicitando o sabum, solicitando uma ambulância, que enquanto estão a caminho, você tá realizando essa manobra. Se porventura der certo, e é o que a gente torce sempre, e que na maioria dos casos acontece, né, Helen? Sim. Quando se faz com esses detalhes aqui que a Helen colocou muito bem, na maioria dos casos dá certo. Sim. Você consegue trazer a criança de volta, a respiração de volta. E às vezes a ambulância chega e nem precisa mais da manobra. Exatamente. Mas eles vão fazer só aquele atendimento ali básico pra conferir a intenção. É importante enfatizar também que eu vou iniciar as manobras, eu sou, vamos imaginar eu sendo uma pessoa leiga, vou iniciar. Mas se você está vendo que não está tendo uma devolutiva positiva, tem que pensar que acionar o serviço de urgência e emergência, quanto antes. O ideal é fazer os dois. Se tiver alguém pra auxiliar, já fala pra alguém, vai ligando. Já, por favor, liga, aciona o serviço. Por quê? Porque hoje é uma vida de um bebê. Porque pode acontecer de retomar, sim, a respiração, né, ou pode acontecer de evoluir pra uma PCR. Que é a parada cardiorrespiratória. Que aí, no caso, seriam outras manobras que a gente ensina no curso de primeiros socorros. Não vai dar pra detalhar aqui agora, gente, infelizmente. Mas é isso, basicamente é isso. O nosso tempo acaba sendo curto. Eu queria também que a gente passasse aí do bebê pros adultos, que também acontece com muita frequência. Como a gente falou aqui, dentro do restaurante, dentro de casa, no churrasquinho, às vezes na balada, você tá lá se divertindo. E principalmente, tá dançando, empolgado, comendo ao mesmo tempo. Acontece isso, a pessoa se engasga. Aí não dá pra pôr a pessoa no braço, no colo, porque não vai dar certo. Não tem nem condição, né, Elen? Imagina. E aí, como é que a gente procede? É, então, eu vou fazer, dar só a primeira entrada e o enfermeiro Tiago, ele pode tá fazendo as demonstrações, né? Eu como vítima e ele como o leigo ou o profissional treinado, né? Primeiramente, eu só gostaria de demonstrar o quê? Isso é universal, tá? Quando um adulto, ou dependendo, uma criança 10, 12, 16 anos, se engasga, é o sinal universal do engasgo. Então, automaticamente, quando uma pessoa engasga, ela vai colocar a mão aqui. Ah, importante. E vai começar a entrar na sua frente e vai sinalizar pra você. Isso, claro, porque se a pessoa tá engasgada, ela não vai conseguir gritar. Exatamente. Não dá pra pedir socorro. Então, socorro é esse sinal. Então, surge um desespero fora do comum, por quê? Porque eu estou sendo interrompida de respirar, fazendo aquilo que eu faço normalmente. Então, eu tô sendo interrompida, então eu vou sinalizar, né? E aí a gente pode levantar. Boa. Essa produção vai captando aí com o vídeo as posições de vocês, é claro, pra gente demonstrar da forma mais clara possível. Tá ouvindo a gente pela Rádio Praia? A André Santos vai detalhando aí, olha, difícil ir detalhando aqui pelo rádio. Então, a dica é essa. Vai lá no canal no YouTube, Rádio Praia FM, e assiste esse vídeo completinho. Você vai ver a gente aqui no estúdio e vai ver essas demonstrações. Então, aí a gente vai... Eu vou só fazer a demonstração do sinal universal do engasgo. Nós vamos fazer duas demonstrações, tá? Eu tenho um engasgo parcial e eu tenho um engasgo total, tá? Então, no parcial ele vai ter uma conduta e no total ele vai ter outra conduta, tá? Perfeito. Então, assim, lembrando também, André, que assim, esse aqui é um protocolo americano. É que existe dois protocolos, né? Então, alguém pode ver e falar assim, ah, né? Estão fazendo tudo errado. Porque assim, né? Sempre tem, né? Pra criticar, sempre tem. Então, assim, lembrando que esse protocolo é o americano. Que ele trabalha com leigos. Certo. Que nem o American Henshin, né? Ele trabalha com leigos, né? Tipo assim, é um mais fácil, ele não vai dificultar. Vai ser uma coisa que vai ser mais fácil pra salvar a vida. Mas o objetivo é interessante. Pra gente, né? Pra eu, que sou aqui, trabalho na área de comunicação, não tem nada a ver com isso, mas consigo salvar alguém. Então, foi que nem ela falou, né? Isso é um sinal universal. Ela vai tossir. Na minha primeira abordagem, o que eu vou fazer com ela? Tosse. Tosse, Elie, tosse. Ah, essa é uma das coisas que muitas pessoas não prestam atenção. Por isso que a Ellen detalhou muito aqui. Que, às vezes, a gente vê a pessoa engasgada, mas ela tá tossindo. Sim, exatamente. Então, o procedimento é outro. Então, ela é um sinal. Ainda tá passando um pouquinho de ar. Tem passagem de ar. Aí, não tá engasgada com um pedaço de carne. Não conseguiu. Tá, aí eu vou afastá-la um pouquinho pra frente. A tosse não resolveu e aí ela parou de tossir, porque agora tampou de vez. Então, assim, o que acontece? Eu costumo dizer que, assim, é como se fosse uma arte marcial. É uma base. Toda arte marcial não tem aquela base? Isso. Então, eu vou ter que colocar meu pé aqui, ó. Uma perna à frente, né? Entre as pernas dela. Pernas dela. Certo. Então, o que eu vou fazer? Pra ficar mais fácil, né? No treinamento, a gente passa. Enquanto eu levanto uma mão pra fechar, a outra eu vou localizar. Como é mais fácil? Eu coloco aqui, ó. Quatro dedos, ó. O umbigo dela. Pra cima aqui, eu sei que eu vou fechar. Então, eu já trago a minha mão fechada aqui, ó. Essa aberta, eu já vou apoiar pra fazer o quê? O famoso J. O J, exatamente. Não é só puxar pra dentro. Entre o meu peito e subir um pouquinho. Então, assim, ela tá lá, do sino, né? Aí eu vou fazer, ó. Eu vou trazer ela pra mim, entendeu? E vou levantar um pouquinho. É onde pode ser expelido, né? Um pedaço de carne. Mas, porém... Porém, assim, pode acontecer. Total, não deu certo. Eu fiz ali, né? Cinco vezes ou mais, não deu certo. Ela desmaiou. Ó, tem uma base aqui, ó. Essa é a importância dessa perna, inclusive, entre as pernas. Pra segurar aqui, eu tenho apoio. Muito bem. Vou apoiar ela em cima da minha coxa e vou trazer pro chão. Pra não correr o risco de causar um traumatismo também. Ah, e vai prejudicar ainda mais a pessoa. Mas olha que interessante, tá vendo? A gente vai falando aqui e vai descobrindo os detalhes. Sim. Como a gente acompanha em diversos vídeos também. Por isso que é importante trazer vocês aqui pra... E reforçar cada vez mais e toda a oportunidade falar e mostrar essa manobra. Porque tem gente que ainda não consegue pegar esse detalhe. Sim, bem bacana também. Acha que é só puxar pra dentro, forçar pra dentro. Ou dar tapa nas costas que vai resolver. E do adulto, essa manobra aí salva quantos por cento aí, Helen? Poxa vida, quase 99% funciona. Funciona dessa forma. Sim, como ele enfatizou com relação também. Tem as tapotagens também, na região dorsal também. Do mesmo forma que é feito com o bebê, você pode fazer com o adulto. Mas são diferentes protocolos. Sim, e não é como a gente aprendeu lá com a avó. Que dava um tapão nas costas e parecia que tava descontando tudo aquilo que a gente aprontar. É que alguns profissionais costumam dizer, ah, houve uma atualização. Não, não houve atualização, né? Sempre foi protocolo. Mas cada um vai ser distinto do outro e tem sua funcionalidade também. O que você achar que deve ser realizado naquele momento, você pode utilizar todas as artimanhas ali que for pra facilitar. Exato. Ficou curioso, quer aprender mais detalhes, quer saber quais são essas outras variedades, mas tudo isso tem no curso de primeiros socorros, principalmente do APH Águias, né? Sim. Que eu queria que você já contasse pra gente aí, pra quem já acendeu agora a chama do quero aprender. A Ellen falou aqui algumas vezes que eu vi, que eu vi, que eu vi, porque eu participei recentemente de um curso maravilhoso, muito legal. E daí reforçou ainda mais a minha intenção de trazer vocês aqui pra mostrar o quanto isso é importante pras pessoas. E ainda mais quando você abre vagas pra cursos gratuitos, que aí você não tem desculpa de falar assim, mas não tem um centavo aqui pra pagar o curso agora. Apareceu gratuito, vai fazer, né? E a APH tem feito isso pra ajudar muito a sociedade também, né? Sim, e inclusive eu até te parabenizo, André, porque excelente trabalho que você tá fazendo aqui. Não é questão de, estou levando o trabalho do APH Águias. A questão é, você tá levando pra população informação, né? Tem pessoas que às vezes não tem noção que isso acontece em Bertioga, né? Com relação aos cursos gratuitos. A gente não vai parar de trabalhar com isso, né? E o curso de atendimento pré-hospitalar que a gente oferece desde 2023, já estamos indo pra quinta turma agora. Olha que legal! Aliás, o carro forte da empresa, tanto é que o nome é esse, é o atendimento pré-hospitalar. Exatamente. E o objetivo maior é esse, que vocês têm cursos profissionalizantes, vai deixar a pessoa preparada, se ela quer seguir carreira, ou mesmo que ela não queira e quer se aprofundar aí nos primeiros socorros que a gente tá falando, é super interessante e muito válido, né? Sim. Mas vocês dão essa base pra quem é leigo, inclusive quem vai adentrar, quem quer ser um socorrista, tem que ter o primeiro socorros, é óbvio, né? Exatamente. E se faz ele antecipado, já tem meio caminho dado aí. Sim. Fala, Tiagão. Não, então, é interessante também que assim, né? Que nem a gente citou lá atrás, né? Isso teria que ter nas escolas. Exato, eu defendo essa bandeira. Porque nem a gente já tá na quinta turma, o nosso filho sempre acompanha a gente também. Ele sabe identificar uma parada. E aprendeu com a gente ali. Se a pessoa tá dormindo ou ele realmente tá sem o pulso, ele aprendeu tudo também. Não só o profissional. O profissional que quer ser socorrista também tem adolescentes. Claro. Seria primordial. E outra, a criança, ela consegue assimilar mais rápido o conhecimento, essa fase até a pré-adolescência, a adolescência. A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil. Mas não é impossível também, né? A gente aprende também. Exatamente. Aumentou muito o problema de saúde da população. É diabético. Exato, exato. Depressão. Aí teve um AVC. Às vezes ela dorme e ela não acorda. Olha aí que absurdo. Então, assim, às vezes até o próprio neto ali, o jovem vai ver e fala, não, meu avô, meu pai tá diferente. Às vezes é isso. Aquela massagem, né? Exato. Massagem cardíaca que falam, é isso? Reanimação cardíaca. Reanimação cardíaca. Eu tô com pulso, né? Minha avó tem diabetes. Ela não acordou ainda. Ela acorda às 5h30, às 16h, ela não acordou. Vou lá ver o pulso. O que aconteceu? É interessante, né? Tem que ter o conhecimento. Tem que ter o conhecimento. Existe algum projeto? Já tem algum curso à vista aí? Sim. Para a galera que quer fazer o primeiro socorro? É, então, a partir de outubro... Você acabou de encerrar o curso. Foi eu que eu participei. Isso. E a partir de outubro, agora, estaremos entrando com a quinta turma, né? Vamos formar mais socorristas aí para a cidade de Bertioga. Que legal. Eu fico muito feliz porque nós temos alunos do SAMU mesmo. Temos alunos que trabalham na segurança da Riviera. Então, assim, nós estamos agregando aos profissionais aí que querem ingressar nessa área, né? Tanto que seja técnico de enfermagem, ou que seja auxiliar, ou que não tenha nenhum contato. Ele quer ser um socorrista e depois da continuidade nos estudos, estamos abertos aí. E vale muito a pena, inclusive, para profissionais da saúde que estão em outras áreas, mas que esse conhecimento aí vai ajudar, auxiliar muito no dia a dia. O APH Agues também está trazendo mais cursos também, referente assim também, à área da saúde. Mas, tipo assim, para você trabalhar em uma ambulância, a gente vai preparar ele do começo ao fim. Tem o curso de veículo de transporte de emergência e já tem o curso de APH com a gente também. Ele já vai sair preparado, entendeu? Maravilhoso porque vocês têm a parte teórica, né? Tem a parte profissional e tem a parte prática que vocês trabalharam diretamente com isso. Vai dando mais dicas, mais detalhes que só a vivência ensina, né? É, o diferencial nosso, o que a empresa hoje oferece no município, Trabalhamos com o APH convencional, tá? Algumas empresas de APH até de outras regiões, eles focam muito em APH tático, né? Então, eles querem... A diferença do convencional é mais o quê? Qual que é o trabalho dentro da parte urbana, né? E o tático é aquela coisa mais exército, né? Rolar lá e aquelas roupas lá, então já fica uma coisa mais tática, né? Então, o nosso diferencial é esse, nós focamos mais em SAMU. Como que é o atendimento do SAMU? Nós temos ocorrências com traumas, né? Mas nós também temos ocorrências clínicas, que no caso seriam hipoglicemia. O que fazer em o caso de hipoglicemia? Às vezes você tá preparado pra ir lá só pra colocar uma tala e já acha que vai pegar o cara tudo quebrado e o problema é outro. O problema é bem assim, é isso. Eu acho que você já mais ou menos entendeu como funciona. E então, nossa turma vai abrir agora, praticamente, acredito que lá pro meio de outubro, né? A gente já tem alguns alunos, temos um grupo já de WhatsApp, que já estão os alunos aguardando aí, né? Boa! E vamos formar mais socorristas aí pra cidade. Pra ter mais objetividade aí nos cursos, saber mais detalhes. Exato. Dá pra acompanhar nas redes sociais também. Já entra em contato agora, chama aí na rede social que você já vai fazer parte desse grupo também, né? Exatamente. E uma novidade também pra 2025, estamos querendo montar uma turma aí pra instrutores de primeiros socorros. Olha que legal, hein? Sim. Que legal. Mais gente propagando mais conhecimento, isso é importante. Exatamente, né? Como foi passado até que você, bem no início da entrevista, você perguntou, emergencista, por quê? Exato. Eu acabei não tocando mais o assunto. O que é o emergencista? Exato. Por que essa palavra? Exato. Então, é aquele profissional que, além de ser enfermeiro, ele ainda fez pós-graduação em emergência. Em urgência, emergência, né? Então, ele é capacitado pra isso, tem habilidade técnica pra isso. Então, no caso, hoje eu já me sinto capacitada pra abrir uma turma de instrutores. Muito legal. E possa ser aí que venha novidades pra 2025. Nossa cidade vai crescer muito nessa área aí e nós vamos precisar de instrutores, né? Com certeza. O APH Águias quer crescer. O APH já tá precisando de instrutores, porque a empresa já tá crescendo e, como o Tiago falou bem, vem mais cursos, vem mais novidades. Quanto mais gente, melhor. Vamos precisar de profissionais capacitados. O projeto lá no começo, a gente baseou muito nisso, entendeu? É pra Bertioga. Perfeito. Tem gente que fala assim, é porque vocês não abrem em Santos. Não, a gente abriu pra Bertioga. É o nosso município. A gente teve que ir pra outros municípios buscar o conhecimento. Então, a gente quer que o nosso município tenha que buscar aqui mesmo o conhecimento. As pessoas aqui tenham acesso. Exatamente. Muito importante. Claro que você também de outro município é convidada a vir pra cá. Gostou dessa turma aqui, ó. Como todos nós vamos. Vem fazer parte. É, como eu tive alunos, tive dois alunos do Guarujá que veio fazer o curso de APH comigo. Olha aí, muito legal. E fico muito feliz que eles ficaram muito satisfeitos. Top. Nas redes sociais, APH Águias. É facinho. Exatamente, APH Águias, ou enfermeira Ellen Tomé, enfermeiro Tiago Santos. O de vocês, acho que já tá todo mundo lá nas redes sociais. Todo mundo conhece aqui na cidade. Isso mesmo. Mas legal, fiquei muito feliz em receber vocês aqui. Obrigado pela presença. Obrigado, André. Foi um prazer enorme. Pena que o tempo é curto, não dá pra gente colocar tudo que a gente gostaria aqui na mesa, né? Contar pra galera, mas você tem essa chance aí de fazer um curso, de estar junto com essa equipe que vai propagando mais conhecimento, cada vez mais aqui na nossa cidade. Obrigado mesmo, viu gente? Foi igual assim, né? Eu que agradeço. É interessante. Teve um aluno também, eu lembrei agora. A gente deu um curso uma vez que o aluno falou assim, nossa, eu não sabia que convulsão existia mais de uma. Olha aí. Pra ele assim, agora a convulsão não é só aquela ali mesmo e pronto. Entendeu? Conhecimento é muito interessante, né? Conhecimento é tudo. E isso você vai aprender conosco. Exatamente. Boa, perfeito. É isso. Gostou desse bate-papo? Não esquece de curtir aqui o nosso vídeo. Compartilha com a galera também. Já manda aí o link pra todo mundo acompanhar. Aquele primo, aquele vizinho, pra mãe, pra sogra, pra ajudar a salvar vidas aí também, tá bom? Quero agradecer você também pela Rádio Praia e reforçar que as demonstrações estão disponíveis já. Já ficam na sequência aqui esse nosso vídeo no canal da Rádio Praia, tá bom? A gente agora vai comer ai fome, né? Como eu sempre digo, bateu aquela fome, peça ai fome. A nossa fome já bateu faz tempo e a gente vai saborear aqui, olha. Olha que delícias. Chegou aqui mini churros, chegou aqui a coche croque que é espetacular. Vamos comendo aqui, já fica à vontade. Delícia, maravilha. Saborosa, crocante, é na iFome Bertioga e mais de 35 opções. Faça o seu pedido aí, viu? Acesse o código QR que tá aqui na tela, ó. E já entra no cardápio e também no aplicativo pra fazer o seu pedido. Está pela Rádio, baixe o aplicativo iFome Bertioga e peça o seu também. Um beijo no coração, muito obrigado pela companhia. Semana que vem a gente volta com mais um bate-papo aqui nos estúdios Praia. E eu espero você acompanhando a gente aí também, tá bom? Positividade sempre e até a próxima semana. Valeu! Energia positiva!